Olá, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. O Instituto, em parceria com outros órgãos, acabou de promover e divulgar um trabalho essencial na Amazônia que endereça uma das questões mais difíceis de se resolver tendo em vista a trajetória. A questão do resíduo urbano ou resíduo orgânico da população que está espalhada lá pela Amazônia. Afinal de contas, nós estamos falando de cerca de 25 milhões de brasileiros que estão espalhados por lá. E tem aí uma oportunidade muito interessante com a geração de energia limpa, a partir do biogás. É isso, Sérgio? Seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Obrigado, meu caro Marcelo. Obrigado pelo convite. Exatamente. A Amazônia tem dois graves problemas na questão do lixo e da geração de energia. Primeiro, existe ainda muitos lixões. São mais de 243 lixões a céu aberto que desde o ano de 2014 tem uma lei determinando que eles deixem de existir e que tudo isso seja depositado nos chamados aterros sanitários, com todo um tratamento que evite que esse lixo acabe contaminando os lençóis freáticos, os rios e o próprio solo das cidades da Amazônia. A segunda questão é o fornecimento de energia. A Amazônia tem nos sistemas isolados que funcionam com diesel, que custa caríssimo, são mais de 7 bilhões de reais por ano, né? O gasto e o dispêndio. E muitas vezes você vê nas cidades amazônicas, né? Aquele barco que leva o gás por 5, 6, 7 dias a um custo muito elevado, o botijão de cozinha, o diesel, né? Para fazer todo o abastecimento de luz da cidade. Então, como é que a gente pode fazer a solução dos dois problemas? É utilizar o lixo desses lixões exatamente para fornecer energia. Isso é o biogás. Então, o que a gente mostrou com esse estudo, Marcelo, é que 2 milhões de pessoas ou 2 milhões de habitantes da Amazônia podem receber energia a partir do uso do biogás. A gente resolve aí o problema dos lixões e diminui essa conta que custa caríssimo para o país. A segunda questão é que a gente mostrou também que a Amazônia produz 40% da farinha do Brasil e você tem um potencial imenso das casas de farinha gerarem a energia, primeiro, para o seu funcionamento e para a própria população. Um outro fator também que pode contribuir com isso é que a Amazônia tem tido um aumento constante da sua produção de peixe, a chamada piscicultura, que hoje se faz em parte numa produção que começa a ter uma escala, inclusive, industrial. Então, os resíduos, ou seja, os restos da produção de peixes em tanques por meio da piscicultura também pode ser um grande fator de geração de energia. Ou seja, o que a gente está dizendo o seguinte, o lixo, ao invés de ser um problema, o resto da produção da farinha, ao invés de ser um problema, e os resíduos da produção de peixe, ao invés de ser um problema, pode ser um fator de solução. Então, esse estudo biogás, uma solução para a Amazônia, uma solução de energia limpa, é exatamente uma contribuição para que a população amazônica tenha um fornecimento de energia mais barato, garantido e, ao mesmo tempo, resolvendo o drama do lixo das cidades de toda a região. Bom, é muito interessante as conclusões desse estudo, né, Sérgio? Mas a Amazônia tem aí o desafio extra da vastidão, né? As coisas são muito distantes, os acessos são difíceis. Como é que se daria um projeto desse tipo lá na Amazônia? São pequenas usinas para geração de biogás? É possível fazer isso a partir de algumas comunidades, por exemplo? Porque, enfim, as pessoas e esses pequenos núcleos urbanos, às vezes, estão em localidades espalhadas e fazer a concentração disso para gerar o biogás a partir do resíduo, seja dos núcleos urbanos ou dessas atividades como a produção de farinha de mandioca e também a da piscicultura. Como é que vocês veem essa questão do desafio logístico ali na Amazônia, que não é pequeno? Marcelo, com muita tranquilidade, porque vamos pensar, às vezes a gente precisa ali juntar os nossos pensamentos para olhar. Olha o desafio da logística que é levar gás e diesel para um município como, por exemplo, Lábrea, no interior do Amazonas, ou São Gabriel da Cachoeira, ou Benjamin Constant, ou qualquer cidade no interior da região, que são servidas basicamente por rios. Quando um barco chega naquele lugar, o outro já tem que ter saído de Manaus ou do lugar que leva. Então, os desafios e os custos da logística são imensos. Se a gente consegue fazer isso hoje acontecer para o gás, por que a gente não pode fazer isso acontecer a partir da fonte de suprimento que já está existindo ali na região? Talvez seja muito mais fácil, talvez não, com certeza será muito mais fácil. O que a gente precisa fazer é estruturar, a partir de uma união do Ministério de Minas e Energia com o Ministério de Desenvolvimento Urbano, que hoje é quem assume a pasta de cuidar das cidades brasileiras, que era o antigo Ministério das Cidades, e estruturar um programa. Dinheiro tem se a gente está gastando 7 bilhões por ano com essa logística dos chamados sistemas descentralizados, que são as usinas térmicas existentes nas cidades amazônicas, que queimam óleo. É muito comum você passar numa cidade do interior de qualquer cidade amazônica e vê ali aquela usina barulhenta, parece um barco, um navio ali, quando ele liga e você fica ali, aquele barulho o dia inteiro, porque ela tem que funcionar 24 horas por dia. Então, esses sistemas isolados, a partir da geração do lixo do biogás, podem ser resolvidos em 40%. Imagina, nós estamos falando praticamente a metade, se a gente está gastando 7 bilhões por ano, a gente está falando em uma economia de 3,5 bilhões de reais. Portanto, o dinheiro não é o problema, a solução técnica que a gente mostra nesse estudo que não é o problema, o insumo que se precisa usar já existe no local, portanto, ele não precisa ser transportado, porque o lixo está lá sendo produzido diariamente pelo descarte das residências das pessoas e das atividades econômicas ali existentes. O que é que a gente precisa levar? O aparato técnico, uma vez só, como se levou para construir uma usina termoelétrica que funciona nesses municípios para fornecimento de energia. Portanto, eu te diria com muita tranquilidade que o desafio logístico é facilmente resolvido. E uma segunda coisa que o estudo mostrou é que a gente consegue fazer isso para as cidades amazônicas, médias, pequenas, e para essas comunidades isoladas que, a partir do resíduo do peixe, do resíduo da casa de farinha, teriam também soluções ainda mais descentralizadas. Ou seja, a gente está dizendo que, do ponto de vista do funcionamento, isso serve para a cidade e serve para uma comunidade pequena para fazer funcionar as suas atividades econômicas, a casa de farinha e a criação do peixe. Até porque é uma questão que é importante e fundamental. Você só vai incentivar a atividade de piscicultura na Amazônia se tiver energia, porque todos aqueles tanques onde são criados os peixes, eles precisam ficar sendo, tecnicamente se chama aeramento. Se não tiver isso, que é basicamente o oxigênio ali na água, dois segundos que ficar sem isso acontecer, toda a produção de peixe é perdida. Então, a gente precisa ter energia para fazer a economia e essa economia da floresta, ou a bioeconomia, acontecer, que é aquilo que vai dar atividades sustentáveis, que não destroem a floresta e, ao mesmo tempo, geram renda para as populações amazônicas. Então, eu te digo assim, o desafio logístico é facilmente resolver. Basta querer fazer ele acontecer e mudar o dinheiro que hoje se gasta com o diesel exatamente para que essas atividades novas, a partir do biogás, possam acontecer. E é uma beleza esses projetos de energia, né, Sérgio? Porque, apesar de ter um impacto num primeiro momento, ao longo do tempo, isso se paga e é extremamente positivo o resultado, o balanço que se pode ter a partir de um projeto como esse de energia sustentável, limpa, sobretudo ali na Amazônia. Mas, para a gente entender, para quem está nos acompanhando entender melhor, essas unidades de geração de energia elétrica a partir do biogás, elas têm que tamanho, como é que elas funcionam? Elas demandam algum tipo de tecnologia ou de operação em condições especiais? Conta um pouco para quem está nos acompanhando, como é que funciona uma estação de geração de energia elétrica a partir do biogás? Basicamente, já é uma tecnologia provada, no Brasil já existe, né, isso acontecendo a partir de alguns aterros sanitários, né, você tem diferentes modelos e customizados em função do tamanho, né, da usina e que tem a ver com a capacidade de cada lixão desse que terá que ser utilizado e a partir desta queima, né, e com todos os cuidados ambientais, né, que essas usinas fazem, né, você tem a utilização desse lixo, inclusive podendo até gerar créditos de carbono, porque uma das modalidades que aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, para onde eu falo agora, para toda a Amazônia se fez, é exatamente o aproveitamento, né, de lixo num aterro bandeirante aqui da cidade de São Paulo, ou seja, você consegue fazer a junção daquilo que a gente chama o ótimo com o bom, você gera a energia, você faz a utilização do lixo de uma maneira absolutamente proveitosa, você elimina o drama, né, daqueles lixões existentes nas cidades, onde a gente, quando chega, só vê aquele, né, os urubus sobrevoando exatamente porque são atraídos, né, pelos restos que ficam ali depositados, o lixo, e você ainda pode fazer aquilo que se chama hoje a geração de créditos de carbono, ou seja, quando você está beneficiando um processo industrial, né, que faz a questão da utilização de um bem ambiental gerando menos emissão de gás de efeito estufa, isso pode ser transformado em crédito, o governo brasileiro, inclusive, acabou de assinar um decreto, exatamente criando um programa para incentivar. Então, você tem ainda a possibilidade disso gerar receita para os municípios, né, amazônicos que, como todo e qualquer município brasileiro, mas especialmente na Amazônia, a carência de recurso é muito grande. Então, assim, do ponto de vista da técnica, isso vai ser desenhado o projeto em função, né, da necessidade e da disponibilidade de lixo existente em cada município, do mesmo jeito para as casas de farinha, para a piscicultura, e a partir disso você vai ter uma estruturação, desde que os ministérios assim se entendam, né, fale com o governo do estado, fale com as prefeituras. O que a gente mostrou nesse estudo do biogás é exatamente a capacidade, porque uma das grandes questões é que não se acredita, ou seja, não havia disponibilidade de dados para mostrar que em cada estado amazônico essa capacidade é disponível. E a gente foi dando os dados por estado, ou seja, né, são 2 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas, são mais de 556 mil residências que poderiam ser abastecidas, né, com a geração a partir do biogás, e a gente deu esses detalhamentos, Marcelo, para cada estado amazônico, ou seja, dando as informações para cada gestor estadual, para cada governador, daquilo que pode ser feito no seu estado. Olá a todos, meu nome é André Andres Santos da Silva, eu tenho 24 anos, sou pesquisador roraimense, e também sou empreendedor na área de energia, e gostaria de questionar o entrevistado sobre as possibilidades do biogás na Amazônia Legal. Bom, a minha pergunta vai no seguinte sentido, como as prefeituras e os governos estaduais dos estados da Amazônia Legal podem estar incentivando a inserção do biogás na matriz energética local, ao mesmo tempo que se introduz uma economia competitiva e sustentável? Eu posso responder o Andréu dando primeiro os dados de Roraima, né, Roraima tem um potencial de produção de 11 milhões de metros cúbicos de biogás, são 24 gigawatts de eletricidade, isso permite o abastecimento de 12 mil residências e beneficiamento de 46 mil pessoas. Como isso pode acontecer, Andréu? Primeiro, precisa que se estruture o programa, né, o estudo mostrou o potencial, o estudo mostrou a capacidade de, para toda a Amazônia, isso resolver praticamente, metade de toda a necessidade de abastecimento dos chamados sistemas isolados, que é o modo como se faz ainda, né, o atendimento da população na questão da geração de energia. Mas precisa agora que parte desses recursos que hoje são gastos, né, com o sistema isolado, por meio da geração de diesel, passe a carrear recursos para exatamente resolver dois problemas, a geração e produção de lixo e o seu depósito em lixões e a geração de energia a partir do beneficiamento desse lixo. Portanto, né, é possível fazer. Como é que o setor elétrico se estrutura no Brasil? Ele faz a oferta de serviços, né, para os investidores interessados por meio de leilões. Então, a gente poderia imaginar, é possível se oferecer todo esse potencial de energia a partir do biogás em leilões específicos de energia, onde investidores interessados iriam, né, se oferecer exatamente porque eles teriam o pagamento assegurado pelo governo federal, como se faz na contratação das fontes, se faz para a energia eólica, se faz para a energia solar, se faz para a energia térmica, se faz para a questão das hidrelétricas. É assim que o setor elétrico funciona no Brasil. O segundo modo de fazer isso acontecer é exatamente por meio de um programa, que juntando o Ministério do Desenvolvimento Urbano, o antigo Ministério das Cidades, com o Ministério de Minas e Energia, se estrutura o programa para tanto. Ou seja, potencial tem, dinheiro tem, tecnologia tem, o insumo que é o lixo existe, e existe em grande quantidade, portanto, você tem todas as condições necessárias para que isso possa acontecer. A minha pergunta é, se essas tecnologias se mostram tão vantajosas, né, produzir biogás, utilizar resíduos é uma coisa tão atual e relevante, por que elas não são uma realidade já? O que está impedindo isso de se tornar uma realidade? O que impede, eu diria que é exatamente aquilo que faz a Amazônia hoje, é gastar 7 bilhões de reais com combustível que é levado para as cidades do interior de cada estado a um custo altíssimo, com uma dificuldade altíssima. Basta ver que quando, nos períodos de seca, que os rios ficam muito mais difíceis de serem navegados, você tem problema de fornecimento de energia, exatamente porque o combustível não chega para fazer as usinas que geram energia funcionarem. E a solução está lá. Então, você precisa deslocar recursos. E aí tem, lógico, resistências políticas, porque quem vende o combustível, quem leva o combustível, vai perder recursos, vai perder investimentos. E os investimentos têm que mudar de mão, têm que sair daquelas fontes que são poluentes, que custam muito caro para soluções locais. Então, meu caro Rossano, que eu poderia te dizer o seguinte, é preciso a vontade e a decisão para aplicar a técnica já existente que permita a solução acontecer a um custo menor para a sociedade brasileira, a um custo menor para a sociedade e para o povo da Amazônia. Então, eu te diria que a gente precisa, primeiro, retirar a argumentação de que não existe a solução. A solução existe. A gente precisa retirar o argumento de que ela custa caro. Não, ela não custa caro. E a gente precisa dizer que, portanto, em função de uma requisição, de um pedido da sociedade, dos políticos amazônicos, a gente possa fazer aquela solução que é mais eficaz, que custa mais barato e que resolve dois problemas, o problema do lixo e o problema da geração de energia. Olha, Sérgio, também nesse estudo me chamou bastante a atenção um potencial que vocês acabaram encontrando aí, que é essa do resíduo da produção de farinha, das casas de farinha e também da piscicultura. Ainda faltava esse olhar aí para essa produção que tem crescido bastante lá na Amazônia. Ainda bem porque a solução para aquela população é a de uma atividade econômica sustentável que precisa ser desenvolvida. E essa questão de aproveitar esses resíduos para a geração de biogás e energia elétrica aí é um fechamento de um ciclo virtuoso e perfeito, né, Sérgio? Exatamente, Marcelo. É aquilo que hoje está se chamando, né, é um nome mais bonito assim, mas que é bom a gente utilizar, é a economia circular, né? Essa economia que faz o seu ciclo girar o tempo inteiro e eu estou desenvolvendo uma atividade econômica e ela não está gerando lixo, porque ela está reaproveitando tudo. Então, o estudo é tão detalhado, Marcelo, que ele mapeou o número de casas de farinhas existentes na Amazônia. São 229 mil casas de farinha, né? Porque farinha é uma coisa séria para o Amazônia. Eu sou cearense, eu gosto de farinha, eu como com farinha todo dia. Até banana com farinha eu misturo, né? E para o Amazônia, você sabe que farinha é muito importante, né? É um bem de consumo ali, tem a farinha que você usa para comer, tem a farinha que você come quando você está doente, ela tem uma textura diferente, ela não é mais tão, digamos assim, grossa. Tem a farinha mais fina que você faz o mingau para criança. Não é à toa que a região responde por 40% da produção de farinha do Brasil. E o Brasil é o segundo produtor mundial de farinha de mandioca. Então, se você consegue, e elas têm um problema de energia, então, se você consegue reutilizar os resíduos das casas de farinha para produzir a energia que ela mesmo precisa para funcionar e ainda ajudar a iluminar casas, e faz isso também com a produção do pescado, a gente, de novo, resolve aí três problemas. A gente incentiva uma atividade econômica que é fundamental para a geração de renda para as comunidades. A gente resolve o problema do resíduo dessas casas de farinha e dessa produção de peixe, e a gente faz com que isso resolva o problema da geração de energia, que custa caro e que vai deixar mais retorno econômico para a venda e a produção da casa de farinha e do próprio pescado. Portanto, o que a gente está mostrando é que você consegue pensar o nível macro, que é o atendimento das cidades, e pensar ali na produção do pequeno, da comunidade, que precisa também de energia. Energia é vital, energia é vida, é luz, é tudo que faz funcionar as atividades econômicas, e você quer ver a novela, você quer ver a televisão, você quer ver o futebol, portanto, hoje, nenhuma comunidade amazônica quer viver sem ter acesso ao conforto de quem vive nas grandes cidades brasileiras, e a energia é fundamental para tanto. Portanto, acho que a validade, e a gente ficou muito feliz em fazer esse estudo, exatamente porque ele oferece uma solução para esse drama do lixo nas cidades amazônicas e para a questão da energia, que está custando muito caro no Brasil como um todo, ou seja, a conta de luz hoje no país virou um problema muito sério de economia popular, e sempre foi um drama para quem vive na Amazônia. Tanto que, infelizmente, ainda é muito comum que você está lá no meio da novela apaga a luz, exatamente porque teve ali um problema de fornecimento de energia em usinas que ainda são antigas, custam muito caro, são velhas, e tem o problema mesmo que, muitas vezes, se o diesel não chegar, a usina não funciona, e não é incomum que isso aconteça. Portanto, a gente fica feliz, o Instituto Escolhas fica muito feliz em dar essa contribuição para que se resolva problemas ambientais e problemas econômicos para que a Amazônia possa realizar todo o seu potencial de gerar felicidade e recursos econômicos para o país como um todo. É fascinante essa descoberta das casas de farinha, Sérgio. Conta um pouco mais as características desse tipo de produção lá na Amazônia, afinal de contas, nós estamos falando de quase a metade da produção nacional e o Brasil é o segundo maior produtor de farinha, como você falou. Essas casas de farinha têm tamanhos diferentes? Elas variam muito nesse universo tão grande de quase 230 mil casas de farinha descobertas pelo estudo? Tem variações, tem tamanhos muito diferenciados. Eu já andei em diferentes comunidades indígenas na Amazônia, vi a produção dessas casas de farinha ser feitas num nível muito artesanal e, dependendo da comunidade e da maneira como ela se organiza, isso já assume, inclusive, um caráter maior de atividade econômica, inclusive, para vender, porque você abastece as feiras amazônicas com essa produção de farinha. Você tem aí a famosa farinha no Amazonas de Uruanice, eu não estou aqui enganado em pronunciar, que, inclusive, já ganhou um selo de qualidade, ela é vendida já até com adicionalidade de valor, porque se reconhece uma produção com caráter mais especial. Então, você tem uma realidade econômica que a gente pouco percebe, não se dar uma dimensão a essa produção das casas de farinha na Amazônia como uma atividade econômica que a gente precisa olhar como geradora de renda. E farinha no Brasil é um item importante da pauta econômica, tanto é que essa produção, hoje, quem são os grandes produtores de farinha no Brasil, muita gente não sabe, eu não sabia. É o Paraná, é São Paulo, há estados que você jamais esperaria que tivesse uma produção de farinha que fosse expressiva, mas é expressiva e geradora de muita receita, de muito recurso. Então, a gente precisa também valorizar essa produção que se faz na Amazônia para que ela ganhe expressividade econômica, ganhe o apoio, por exemplo, do BASA, do BNDES. A gente está agora fazendo um estudo, Marcelo, que vai mostrar o tanto de recursos que existem na Amazônia que não são... Existe o recurso, ou seja, existe o mais difícil, que é o dinheiro, mas isso não está sendo direcionado para apoiar as casas de farinha, para apoiar essa produção que é sustentável, que não implica na destruição da floresta, para apoiar a piscicultura, porque você pega, por exemplo, o estado do Amazonas, boa parte do consumo de pirarucu vem de fora. Aliás, do tambaqui vem de fora, ou seja, vem de Rondônia. E se perde a capacidade de estimular essa produção a partir dos estados amazônicos, em especial, no caso, do próprio estado do Amazonas, fazendo, inclusive, com que isso ganhe expressão para trazer isso para fora da região amazônica, ou seja, exportando esse pescado para outros estados, já que existe uma demanda crescente. E um dado que pouco se conhece, a maior proteína animal consumida no mundo não é a carne do boi, não é a carne do frango, não é a carne do porco, é a carne do peixe. Então, esse potencial em termos de crescimento da produção amazônica, olhando o desejo maior das pessoas de, pelo menos, reduzirem o consumo de carne bovina, é expressivo. Agora precisa ganhar apoio. Então, a gente está também mostrando com esse estudo que você tem oportunidades econômicas na Amazônia que precisam de muito, muito maior estímulo para terem mais renda e, ao mesmo tempo, se beneficiarem daquilo que elas mesmas podem propiciar. que é a geração da sua energia para fazerem o seu funcionamento acontecer. Excelente. O caminho está colocado, a gente precisa avançar nessa trilha, né, Sérgio? Muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia pelo canal Agro Mais. Foi um prazer conversar. A gente volta a agendar mais um papo aí no futuro para a gente atualizar outras informações por aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu só queria encerrar dizendo que no momento em que a gente tem eleições no país, né, para a presidência da República, para os governos dos estados, é o momento de olhar essas informações, esses dados, para que o próximo presidente da República, para que os próximos governadores eleitos pela região, para a região, possam olhar para esses estudos e verificarem que existem soluções que podem casar de uma maneira muito perfeita, um casamento perfeito entre geração de energia limpa e geração e apoio a atividades econômicas que fazem, né, as populações da Amazônia terem renda e terem os seus espaços, a sua floresta, que lhe dá tanta alegria, tanta proteção da sombra e tanta água limpa, né, ficarem, de modo assim, preservados. É possível gerar renda e proteger a floresta. É isso aí. Muito obrigado. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ao É Tempo de Amazônia. Nós temos um encontro marcado com o desenvolvimento sustentável e a conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico, aqui no canal Agromais. Até a semana que vem. Até lá.